Olá turminha que acompanha o nosso canal, tá tudo bem com vocês? Mais uma vez a nossa telinha se abrindo para estar mostrando mais um vídeo em nosso canal. Dessa vez aí estamos na rodovia Ayrton Senna, lateral da rodovia Ayrton Senna. Vamos passar ali no polo industrial Santa Fossa, aqui na cidade de Guarulhos. Quase tá mostrando um trechinho daquela região para vocês. Vamos lá conhecer? Na sua companhia chegamos aqui ó, saímos da rodovia Ayrton Senna, passamos na rua paralelo com Ayrton Senna, para estar acessando a Avenida Orlando Bergamo e dar acesso ali ao polo. Vamos mostrar um pouquinho daquela região para vocês, uma região que só de empresa no setor logístico. Olha só pessoal, aqui nessa região é uma área só de indústria. Estamos aqui, bastante empresa grande, aqui na região Cidade Satélite, mais em frente ao polo industrial que já é Jardim Santo Afonso. Uma região região realmente voltada para a indústria. Quase que não encontramos aí, área residencial e somente empresas, as carretoras passando aí, vindo de frente conosco. Além disso tem também a Petrobras que fica vindo aqui, mais à frente. Olha só o tamanho das carretas aí, tem linha de ônibus também aqui. Olha só, dá uma esperadinha aí, para tá passando aí, tamanho das meninas. Muito grande as carretas, tem umas ruas que dá acesso. Dá acesso não, ela faz sentido para Ayrton Senna, mas não dá acesso a Ayrton Senna. Não tem saída. Só vai até o comecinho da Ayrton Senna aí. Finaliza, não tem saída para tá acessando. aqui essa avenida aqui. Infelizmente, aqueles buracos enormes, trafega também bastante veículos pesados, mas não é só esse sentido. Aqui realmente tem bastante buraco, então estamos quase chegando no polo industrial. Vamos passar ali paralelo a a hélice para estar mostrando para vocês. Aqui tem um córrego do nosso lado direito, no nosso lado esquerdo e nosso lado direito. Tem aí algumas das empresas multinacionais aqui da cidade de Guarulhos. esse lado ainda é bairro Cidade Satélite. E mais à frente, Jardim Santo Afonso. Para quem não conhece, na hora que falamos aí de Cidade Satélite, não é uma cidade, é um bairro da cidade aqui de Guarulhos. mas que tem por esse nome aí, Cidade Satélite. Está tudo bem com vocês? Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, meu muito obrigado. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Aproveite-se à vontade, comente e compartilhe a sua opinião e a sua opinião e seremos grato a cada um de vocês por nos assistir, tirar aquele tempinho aí para estar assistindo nossos vídeos. Só temos aí que agradecer. Chegamos aí a marca de dois mil e duzentos e oitenta está inscrito em nosso canal. Ali ó, vou fazer o balão aqui ó, para estar acessando ali para o polo industrial, só para estar mostrando para vocês aí ó. Espera aí. Aí pessoal, realmente ficou muito alto. foi construir, foi feito aí um aderro aqui, era uma região, uma fazenda enorme aí. E aqui vai bater de frente com o sol aqui, não sei se vai dar para estar gravando, então vamos ver. realmente, deu aquela ofuscada. Olha só pessoal, como ficou essa região. Temos aqui ó, GLP, Guarulhos 1. Vou botar aí na tela em cima, para mostrar para vocês. Olha só como que é ó. É gigantesco essa região aqui. aqui. Só para vocês verem, só para caminhões aí. Aí está marcando 20 km por hora. Tem aí as portarias para as empresas lá no alto. Uma rotatória também. Aqui ó, nós só viemos mesmo para estar gravando aí este vídeo para vocês. Olha só como que é realmente gigantesco isso aqui. Olha só. Vou fazer o balão aqui ó. Vou mostrar para vocês um trecho da área. Olha aqui. Aqui estacionamento para veículos pequenos. Olha só, lá no alto tamanho daquele galpão. Realmente gigantesco. aí tem mais a frente. Deixa eu ver se tem a área de saída, senão nós vamos retornar. Aqui ó, mostrando para vocês. Vou fazer manobra aqui, para estar retornando. Aqui ó, é um estacionamento só para carro pequeno, para visitante. aí está falando para estar todo mundo estacionando em marcha ré. Pecei que tinha uma saída lá embaixo, mas não tem. Olha só. Vou passar aqui ó. Para vocês verem como que é gigantesco essa área aí. Realmente muito grande. fazer o balãozinho bem próximo ali. Tem uma área coberta, que é uma área de pedestre. Olha só o tamanho dos galpões aí. Realmente gigantesco enorme. A GLP. Vamos retornando aqui ó. Portaria. E ali ó, voltando. aqui ó. Vou passar na frente de um outro. Lá na frente, dentro desse complexo aqui também. Olha só como é gigante essa região. Era a área de fazenda aí. E foi construído esse GLP aqui. Aqui ó pessoal. Vamos passar em mais um. ali em cima, no alto. É... Só para vocês terem uma ideia. Aqui dentro tem linha de ônibus municipais, é claro. Tem os ônibus também que transporta funcionários. Aqui dentro do centro logístico. Vai ter o alto para estar mostrando para vocês. mais um. Mais uma entrada, né? É vários. Tipo um condomínio. Com bastante portarias aí. Realmente gigantesco aqui. Essas obras aí. Vamos lá. O canal Impacto do Brasil me leva mostrando, atualizando sobre a cidade de Guarulhos. Comenta aí de onde que vocês estão nos assistindo. Teremos o prazer de estar respondendo. Lá do outro lado também. Já está em terraplanagem. Para sair mais uma obra. Olha só pessoal. Como que é. Gigantesco aqui dentro. do complexo. Realmente enorme o negócio aqui. A gente vamos e vamos. Só para vocês terem ideia. Já está com quase quatro minutos que a gente está passando só dentro do complexo aí. Realmente gigante. Vamos lá. Portaria. Estacionamento. Vamos lá. Vamos retornar. ali na frente. Olha só para vocês terem ideia. Só de caminhões aqui na lateral. Aí mais à frente. Temos portarias. Prato do que é lado. Dessa vez. Vou retornar bem na frente aqui ó. Olha só. As empresas gigantes aí. É os setores de distribuições aí. Das empresas. Realmente. gigantesco. Olha só. Olha só. Lá no fundo. Aqui. Vamos lá no fundo. Está construindo mais. Está em fase de construção. Terraplanagem. Vocês acompanharam conosco aí. Um trechinho. Dos. Setores aí. Que compõem. O reservoir logístico aqui. Realmente ericando. É gigantesco. Olha só. lá o fundo temos a região do Emelino Matarazzo já do lado paulista aqui do alto a tomada aérea, ficou muito bacana espero que vocês gostem de mais esse vídeo lançado no nosso canal aqui do trecho dos condomínios empresariais que por sua vez tem as empresas nos setores logísticos centro de distribuições das empresas realmente ficou muito bacana e ali tem mais um vou tentar mostrar para vocês mais um, viemos daquele lado alto lá lá em cima naquela caixa d'água verde passamos no dois e aqui tem mais um vamos fazer a rotatória aqui tem que ter bastante de cautela para fazer aí a rotatória tem bastante veículos trafegando olha lá mais um ali na frente realmente gigante também e aí vamos estar retornando para estar acessando e finalizando o nosso vídeo aqui desse setor logístico olha só a maioria desses veículos aí é todos para estar entrando para o setor logístico é uma avenida bastante movimentada aí e lá na frente vai dar acesso para a avenida Santo Dumont e rodovia Ayrton Senna beleza esse vídeo aí foi mais para estar atualizando vocês aqui da cidade de Guarulhos na sua companhia mostrando para vocês mais um cantinho da nossa cidade desejando a todos uma ótima semana fiquem todos com Deus aqui da cidade de Guarulhos foi mais um vídeo no nosso canal tchau tchau e até o próximo tchau